Quase sempre quando se vai em busca de emprego, é preciso apresentar um currículo, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o que colocar nele. Para dar algumas dicas para a gente, convidamos a psicóloga Sabrina Leva. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, prazer estar novamente aqui. Prazer é nosso. Sabrina, tem alguns focos, alguns pontos que são principais e que às vezes as pessoas acabam deixando de lado, né? Isso, é importante, eu sugiro até que as pessoas procurem modelos na internet, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente escrever a partir de um modelo do que a gente acha que é importante colocar. Até porque eu também confio muito na nossa intuição, naquilo que a gente considera que é importante e relevante para a nossa formação, porém, os modelos, eles são criados a partir do que as empresas esperam ouvir de cada candidato, né? Então, se as pessoas procurarem na internet um modelo, já vão achar algumas sugestões. E é importante, assim, os dados pessoais sempre completos e corretos, mas também não precisa ser muito amplo. Tipo, não é importante, por exemplo, para o empregador saber quem quer seu pai, quem quer sua mãe, o número dos seus documentos, RG, CPF, porque tudo isso ele vai ter no momento que ele chamar a pessoa para uma entrevista e pedir a documentação. Então, os documentos básicos de identificação, dados de contato, e-mail, telefone, sempre atualizados, isso é muito importante, é aquele óbvio que a gente esquece, mas que é importante ser falado, né? Os documentos, os dados precisam estar sempre atualizados. Questão de formação e as experiências, e sempre ter um campo a mais em que você pode colocar algumas habilidades, cursos a mais que você aprendeu, diferenciais, aquilo que para você é um diferencial e para aquela empresa pode ser também um diferencial na contratação. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, ah, eu vou fazer uma entrevista, vou mandar um currículo para uma vaga de recepcionista, por exemplo. Se eu trabalhei, por exemplo, numa creche, é importante colocar isso também como experiência profissional? Ou só coloco as experiências que sejam referentes àquela vaga, que sejam próximas, por exemplo, daquela vaga? O currículo fica sempre melhor se a gente colocar experiências que sejam mais próximas daquela vaga. O ideal é que você faça um currículo para a vaga que você está concorrendo, justamente por isso. Porque eu sempre penso assim, você tem que se colocar no lugar do recrutador. Então, a pessoa que está fazendo recrutamento, ela trabalha só com isso, ela não vai atender só você e você não é o único candidato daquela vaga. Ela vai ter centenas de currículos para ler, para visualizar. Então, imagina se todas as pessoas colocarem todas as experiências dos seus currículos. O recrutador, às vezes, naquela experiência que é mais relevante, mais importante para aquela vaga, de repente, ele nem vai chegar a ler, porque ele vai dar uma olhada, ver que está muito longo, ele vai bater o olho por cima primeiro para ver e vai fazer uma pré-seleção para poder ler, principalmente se ele tiver um volume muito grande. Então, o ideal é que a pessoa faça um currículo com as experiências que são voltadas para aquela vaga, que a experiência tenha a ver com aquela vaga. Quem faz trabalho voluntário ou já fez, participou de algum projeto, é legal colocar mesmo que não seja voltado para aquela área em que ele quer a vaga ou não? É legal, é interessante, porque mostra muito mais da índole da pessoa, dos valores que a pessoa tem, do que necessariamente da experiência da vaga. E, às vezes, você acha que não tem a ver e pode estar relacionado de alguma forma. A não ser que for uma coisa muito discrepante, muito diferente da experiência que a pessoa está buscando. Mas, se tiver ali e for um trabalho que, de alguma forma, for relevante, for importante, eu acho interessante colocar sim. Mentira em currículo quando se fala em... se tem conhecimento de línguas, essas coisas? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa é a primeira dica, nunca colocar informações que não são verdadeiras no currículo, porque a mentira, ela é sempre descoberta, né? Ela não dura muito, a gente sabe disso e fica muito constrangedor para a pessoa. E, hoje em dia, atualmente, as pessoas têm muito acesso a nós por várias formas, né? Rede social, eles ligam para as empresas que a gente já frequentou, a maioria das empresas pede o nome das experiências anteriores, uma pessoa de referência de cada empresa, então eles ligam mesmo. Então, mentir não vai funcionar e ainda vai pegar muito mal para a experiência. E os recrutadores, eles se conversam, isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não lembram muito, não pensam na hora de escrever, mas eles conversam entre si. Então, eles indicam um para o outro, porque, apesar de ter muitas vagas disponíveis, tem poucas pessoas capacitadas, às vezes, né? Habilitadas, bem desenvolvidas para as determinadas vagas. Então, é importante, a não mentira também é relevante nisso. Se você foi bem numa entrevista, mas, às vezes, naquela entrevista tinha outra pessoa que se destacou, esse profissional, com certeza, vai te indicar para um colega que vai precisar. Então, isso que é importante também. Se sair bem na entrevista, é tão importante quanto conseguir a vaga. Fala-se muito em habilidades comportamentais, não só habilidades técnicas, mas, assim, às vezes, a pessoa sabe, sei lá, usar uma planilha como ninguém, mas está sempre memorado, é aquela pessoa que arruma briga em todo lugar. Tem como, de alguma forma, claro, a pessoa que tem o lado bom nisso, deixar isso expresso de alguma forma no currículo, que é bom de relacionamento? O que dá para colocar? Eu gosto sempre de colocar na parte de outras informações, outras habilidades, sempre naquele campo a mais que eu mencionei anteriormente. Então, a pessoa pode colocar bom relacionamento interpessoal, habilidade de trabalho em equipe, capacidade de liderança. Então, são habilidades que são importantes, são relevantes e, com certeza, vai chamar a atenção dos recrutadores. Mas, um alerta, como você bem colocou antes, né, Elenio? Isso é muito perceptível e, para a gente que é da área, sempre são psicólogos que fazem a seleção, é notável se a pessoa não tiver uma habilidade pessoal. Então, a sugestão é até desenvolva uma habilidade interpessoais, porque isso vai ser relevante, vai fazer a diferença. E aí, pode colocar no currículo. Fora nos Estados Unidos, no Canadá, é quase que proibido colocar a idade da pessoa. Eles querem saber as competências e não quantos anos a pessoa tem. Aqui ainda pesa muito essa coisa da idade, né? Pesa, mas eu acho que cada vez menos. Eu vejo, tenho acompanhado pessoas que estudam essa área de negócios, de inovação, de tecnologia. Então, o que está pesando mais é as habilidades humanas, realmente, de relacionamento, de liderança, resolução de problemas, habilidade mais visada pelas empresas, né? Pessoas que têm essa capacidade. Muito menos do que a idade, do que a experiência. Até aquelas experiências muito longas também. Antigamente, era marcante, né? Se você ficou 10 anos numa empresa, era uma coisa enorme para o seu currículo. Hoje em dia, não. Você não pode também ter, sei lá, 10 experiências de 6 meses. Mas tendo experiências, assim, de um ano, um ano e meio, dois anos, já são experiências relevantes, assim. Então, o mercado está mudando e essa visão do funcionário, do colaborador também está mudando bastante. Então, é sentar, olhar bem esse currículo, deixar bem legal e mandar ver. Exatamente. Sempre com um olhar de... Imagine que você é o recrutador, né? Essa é a dica de ouro. Imagine que você é o recrutador. Então, o que é interessante para as pessoas lerem no seu currículo, né? Isso que é importante. Legal. Muito obrigada, viu? De nada, mais gente.